Olha onde eu cheguei, gente, na Vemig, uma revenda multimarcas de carros e caminhões com mais de 20 anos de tradição, é isso mesmo. Já deu pra você perceber que a infraestrutura é impecável pra acolher você e toda essa família. Além disso, uma localização, gente, na Tereza Cristina 9633, de fácil acesso pelo Anel ou pela Amazonas. Além disso, conta também com um time incrível, não é isso, João? É isso aí que está aqui para lhe atender caso você necessite de uma solução para comprar, vender ou mesmo consignar o seu carro ou caminhão. É isso mesmo, gente. Pra você que tá aí assistindo a TV do carro, tá esperando o quê? Vem aqui pra Vemig. Vemig, sua melhor escolha.